Bom dia, meu dengo! É assim que tchaca gosta de falar com a gente, de mandar um bom dia, uma boa tarde, falar como é que está, né? Olha, meu amor, eu estou em Recife, não podendo estar em São Paulo, mas estou aqui mandando esse abração pra você, um beijo grande, felicidades mil, sabe que você mora no meu coração, gosto muito de você, te desejo muitas felicidades nessa data e todos os dias da sua vida, tá bom? Então, mantenha essa felicidade enorme que você consegue extravasar pra todos nós que estamos ao seu redor, tá bom? E te amamos muito! Um grande beijo do seu amigo Léo! Cheiro, meu dengo! Fica com esse visual aqui, ó! Beijo!